Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu 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 O Seu sangue me lavou Seu perdão me resgatou Eu livre sou Nova história Ele escreveu Um novo nome limitou Seu amor me recebeu Eu livre sou Não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim Não ando mais sozinho Cristo vive em mim Emmanuel Deus conosco está sempre fiel Nunca falhará Emmanuel Deus conosco está sempre fiel Nunca falhará Nunca falhará Eu mesmo Nem costumar Eu sempre Quão grande és Tu Eu nunca falhará Eu nunca falo Ele escreveu um novo nome, Ele me deu Seu amor nem recebeu, eu livre sou Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim Não ando mais sozinho, Cristo vive em mim Emmanuel, Deus conosco está, sempre fiel, nunca falhará Emmanuel, Deus conosco está, sempre fiel, nunca falhará Emmanuel, Deus conosco está, sempre fiel, nunca falhará Amém 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL